Marta Rocha foi eleita a primeira Miss Brasil em 1954. Baiana e filha de paraense, ela foi eleita a mulher mais bonita do país. Ao participar do concurso Miss Universo, a brasileira voltou com a colocação em segundo lugar. A motivação foi por 5 centímetros de altura, que a impediram de conquistar o título. Após 20 anos, Marta desmentiu a informação, alegando que sua altura não foi medida no concurso. Em Curitiba, uma confeitaria criou a famosa torta que levou o nome da modelo, a famosa torta Marta Rocha que é um sucesso em todo o Brasil. Em julho de 2020, Marta faleceu aos 87 anos. Música Música Música